Tem uma mina que é ali da barra que eu adicionei ela no Insta O mano de São Paulo que me apresentou, olha que novinha delícia Fábio de um tempo já desenrolando, mas o bagulho não flui Eu já tava ficando mebolado, mas levei na Beloguinha E toda vez que ela postava uma foto, eu ficava pensando Será que ela vai ser minha? Pelo menos só uma noite Vou rajar nossa novinha, Lourinha Sei que tem barulho na lista, fácil de fazer esquecer Todos esses otários que ficam no seu pé, só porque Você mexe comigo e não sabe Eu tenho vontade de fuder contigo na minha base Nada louco de uma cora, fuma na pura da planta Vou fazer todo esse f*** de parque Você mexe comigo e não sabe Eu tenho vontade de fuder contigo na minha base Nada louco de uma cora, fuma na pura da planta Vou fazer todo esse f*** de parque Tem uma mina que é ali da barraca, descendendo no lista O mano de São Paulo que me apresentou, olha que novinha delícia Fábio de um tempo já desenrolando, mas o bagulho não flui Eu já tava ficando mebolado, mas levei na biloquinha Toda vez que ela postava uma foto, eu ficava pensando Será que ela vai ser minha? Pelo menos só uma noite Vou rajar nossa novinha, Lourinha Sei que tem barulho na lista, fácil de fazer esquecer Todos esses otários que ficam no seu pé Só porque você mexe comigo e não sabe Eu tenho vontade de fuder contigo na minha base Nada louco de uma cora, fuma na pura da planta Vou fazer todo esse f*** de parque Você mexe comigo e não sabe Eu tenho vontade de fuder contigo na minha base Nada louco de uma cora, fuma na pura da planta Vou fazer todo esse f*** de parque Eu tenho vontade de fogue Pode fazer todo esse f*** de parque Quero de uma coraquisinha Vou fazer todo esse f*** de parque